O que for fazer, Edirinho, depois que me avisa que a Rebeca quer ver tudo. Sim, que se foda essa porra de carnaval, o que eu e Carlos Ferreira vamos curtir um Yoshihiro pegado no Capitólio agora. Tóquio Gore em ritmo de Holodun. E que Holodun gostoso! Eu tava filmando, agora quer dizer... Eu acabei de saber que Carlos Ferreira é jurado do Fantaspoa 2022. Nem eu sei. Yoshihiro-san. Oi! Eu vou fazer outro vídeo. Silvestre, monstro. É como... S***? 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 Ela alugou... Ah não, pera... Ele quer filmar tudo. S***? S***? Não, pera... Não, pera... O que é isso daqui? O que é isso? O que é isso? Simpestлаг pra você. A bola em péssico. Tipo... Tipo... Tipo um bolso em péssico. Tipo um no sério. Não desmaia, não desmaia Mostrou os DVDs pra ele? Mostrou? Ainda não Ele quer filmar toda a experiência Sim, beleza Eu quero uma foto também, por favor Estou filmando, na verdade É um vídeo Ah, ok É o que vocês dizem O que vocês estão vendo de patata Eles queriam saber Ela vai acabar com o seu Faz isso Quero que a gente está falando O melhor Não, não, não é Numa sua imagem O meu nome Que quer Posso nome Diego Ah, no lugar Vamos lá Adoro E aí, isso daqui? Isso daqui? Cheetah. 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 Então, pausa e siga de novo que eu tenho que ir. Ah, beautiful. Ok, ok. Ah, obrigada a todos. Eu acho que eu nunca devia ser tão feliz. Ah, segura! Eu acho que eu nunca devia ser tão feliz. Tem alguma coisa que tu quer falar pra ele? Eu venho acompanhando o trabalho dele há muitos anos. Muitos anos. Jamais imaginei que eu ia conhecer ele pessoalmente aqui no Fortaleza. Nunca me viu seeos sempre. Bem, eu não vi você. Ah, ah... Ah, 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 ah... Vai começar a coisa. Vamos lá Muito obrigado Muito obrigado Seu celular Vamos Eu vou pegar um também Eu tô assim num estado que eu não sei te contar Eu abracei o cara O cara é muito gente boa Ele viu adesivo por adesivo meu Possa por força Boné, tiramos foto A guria da organização quis tirar uma foto Comigo usando um boné e ele usando o outro boné Eu tô assim que eu não sei mais o que dizer Eu tô assim que eu não sei o que você não sei o que você tem Aplausos 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 O que é que está combinando muito? Aplausos Mas, na outra, naquela época, o Roma foi um filme de um rome, fazendo de prática, e os antigos com os romanos, e tem as pessoas no partido, a gente vai fazer isso. Aplausos 15 anos atrás, eu realmente gostaria de muito gostar de todos vocês. Eu sou o Felipe King, eu sou o Felipe King. Ele está muito feliz de ter todos vocês, aproveitando o filme hoje. Eu sou muito feliz de ir ao filme de A. Uhul! Eu te amo! 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 Errei no meu parede de um pouco mais, é muito estranho. Bem, eu gosto de um outro. Nojo. Um pouco de 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 um pouco. Faz medo de lembrar de dois arquivos com os romanos, que tem as pessoas nos barquinhos fazendo assim. Esse é um filme de 15 anos atrás, e ele está muito feliz, muito surpresa de ver todos vocês aproveitando esse filme hoje. Ele está muito feliz que de ouvir. Então, obrigado. Uhul! Eu não sei se você tem alguma coisa, então, se você tiver alguma pergunta, se você tiver alguma pergunta, por favor. Eu te amo! Como ele criou uma obra dessas, porque foi tão curto o tempo que ele demorou para fazer, que é incrível o que ele faz aqui. Então... Eu não sei se você tem alguma coisa. 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 Eu não sei se eu não sei se você tem alguma coisa. E tem 160 anos no Brasil, não é isso? Sério, sério, sério. Sério, sério! Sério, sério, sério. Eu queria fazer o 2 do Estado de todo o Estado. Eu queria fazer o 2 do Estado de todo o Estado. Ele quer filmar na parte 2, e ele tá pensando já na parte 2 de fundo. É, porque parece que ele dá uma ideia de manter uma continuação, né? Dá, 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 dá. Ele já tem estar aqui. Ele fala que o vídeo vem muito pelo filme. Sim, ele faz o filme. Gente, a gente fala que o vídeo vem muito pelo filme. Não, 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 não. Ele acha que é possível, sim. Fala que a gente confia nele. Pessoal, esse é o momento. Essa é a última sessão dele comentada. Se vocês têm perguntas, como tem 160 pessoas aqui, se não querem dizer nada. Muitas, ok? E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu fiz muitos efeitos especiais de maquiagem, mas em vários filmes, e como ele viu vários filmes participando, ele pensou, ah, eu quero fazer o meu próprio filme do UK, e ele considera o filme exatamente original, e só eu, sim, das ideias que ele teve no processo. E aí? 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 não estiveram com a Rolimodra aqui. Venham ver, porque eles aparecem de novo lá. E o Domingo. E ele vai estar aqui. Por favor, venham ver o Rolimodra, que é o filme novo dele, que é a primeira mundial que é no Brasil. Lá tem uma pergunta. A questão da privatização da polícia é o que é o povo do mundo contextual. Então, ele fez um filme na época em inglês, e nesse filme, ele fez sobre a privatização da polícia. Então, esse filme é o M&B, com Dorrance. A ordem da história, desse filme e também dos engenheiros, também apareceram nesse filme. O título é o Anatoly Extinction, que foi exibido pelos Estados Unidos. Eu achei muito curioso, sabe? Gostei muito de constrói essa narrativa, querida, por exemplo, com a personagem que tem depressão, e mais questão da violência da polícia, mais falavam, porque as críticas sociais, saber como é que ele consegue fazer a debate assertiva, achar isso, isso, uma narrativa, com a gente voz, lá. O que é que ele tem que fazer? O que é que ele tem que fazer? Ah, está, 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 está. É, então... Ele perguntou para você, se durante sua vida, você também não pensa nesses temas, né? Claro. Ele também é assim? E, naturalmente, essas ideias que vão aparecendo durante a vida entram nas histórias dele. E ele tentou nesse filme as coisas que ele pensava contra e as coisas que ele queria enfrentar na época. Pessoal, perguntas, mais perguntas, comentários. Eu queria perguntar quais os escritores inspiram ele. E, no caso desse filme, ele não teve muitas inspirações desse filme. E, no caso desse filme, ele não teve muitas inspirações desse filme. Mas, o meu gosto de diretores que ele gosta é o de Alejandro Jodorowsky. Alejandro Hodorowsky é a principal audiência dele, em geral, para a vida. Eu não canto para todos, Yamada. Eu queria saber como foi a resolução que me ajudou com a Lourdes. Ele falou que no Japão, o que eu estou com a Lourdes, eu estou com a Lourdes. Ele falou que no Japão, eu estou com a Lourdes. Eu estou com a Lourdes. A sociedade japonesa é conhecida por ser mais reservada, mais reprimida. Se os filmes deles são uma forma de se libertar dessas amarras que a sociedade japonesa tem, meio que botar os demônios para fora. E aí, eu estou com a Lourdes. E essas coisas que ele tem contra as visões da sociedade, as velas da sociedade, é uma coisa que ele coloca sempre nos filmes. E mesmo quando ele faz isso, em específico para o Japão, ele sente que isso também vale para outras cidades, outros países. E aí, eu queria saber se aquela mulher acabou, que aparece na conferência direto do Mário, ou é alguma coincidência? Eh,あの, né,そんなことはない. それはない. それはない. でも, Ito Junja é好き. Mas ele gosta. それは好き. Tem um filme que o Ito Junja foi o diretor, e ele fez os efeitos especiais do filme. Ah, é Tomio. 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 Pessoal. Aqui. É Tomio. 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 É Tomio.